Olha, fevereiro é o mês de prevenção da gravidez na adolescência. A Organização Mundial da Saúde considera essa condição de alto risco na maioria dos casos. Em Cambé, um centro de atendimento para a mulher realiza um trabalho de conscientização com os jovens. No Brasil, de cada cinco mulheres, uma se torna mãe antes de chegar à fase adulta. Algumas a partir dos 10 anos de idade. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. 60% dessas gestações são consideradas de alto risco, tanto para gestantes quanto para os bebês. Além da saúde, esse também é um problema social, já que muitos jovens que passam por essa experiência acabam deixando os estudos e enfrentam dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. Para mudar essa realidade, desde 2021, o município de Cambé possui uma clínica exclusiva de atendimento à mulher, que trabalha com o planejamento familiar e a conscientização de adolescentes. A equipe realiza visitas em escolas e conversas com as jovens para que elas não passem por uma gravidez indesejada. O trabalho tem sido intensificado em fevereiro, que é o mês de prevenção à gravidez na adolescência. Aqui a gente desenvolve um trabalho de prevenção contra a gravidez não planejada, principalmente na adolescência, que é um período bem conturbado, né? E aí a gente faz esse planejamento familiar, com a sensibilização, promovendo a reflexão dela sobre o que é a gravidez, né? Nesse período que pode frustrar os planos de vida. Geralmente, a responsabilidade da maternidade na adolescência fica para os pais das jovens. O acolhimento da família é fundamental, mas muitas vezes ocorre do bebê ir para a adoção, pela falta de condições financeiras e psicológicas da mãe em idade tão precoce. E a gente tem um programa que faz a doação desse bebê já desde a gravidez, mas geralmente ela acaba ficando e acaba uma responsabilidade dos avós, né? Dos pais, tanto do pai quanto da mãe, na hora do cuidado, né? Por conta que eles não têm uma maturidade para fazer esse cuidado. Muitas adolescentes, quando iniciam a vida sexual, já têm conhecimento sobre os métodos contraceptivos, como pílulas e preservativos. Só que acabam fazendo o uso incorreto. Aqui nessa clínica, além do trabalho de conscientização, elas têm acesso a dispositivos de longa duração, como o DIU, por exemplo, que é pequeno, é introduzido no útero e tem fios de cobre que matam o espermatozoide. Ele tem efeito anticoncepcional de até 10 anos. Em média, são realizadas 80 consultas por mês. E desde que a clínica foi inaugurada em 2021, já foram implantados mais de 400 dispositivos anticoncepcionais. Quando ela faz essa escolha por conta própria, ela acaba pondo em risco a saúde dela. Então a gente faz esse atendimento no sentido de escolher o melhor meta, aquele que vai ter menos reação e que vai ser mais eficaz para ela de acordo com o estilo de vida dela.